Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Acaba de chegar um comunicado urgente. Após uma longa batalha, a cantora Preta Gil, de 49 anos de idade, disse em uma entrevista que voltou a fazer quimioterapia oral e que fará um novo procedimento cirúrgico. Mas ela não deu detalhes de quando será a cirurgia. Para quem não se lembra, Preta Gil foi diagnosticada com câncer de intestino no início do ano. A filha de Gilberto Gil explicou que a segunda cirurgia será para a retirada da bolsa de ileostomia, que ela começou a usar após a retirada do tumor cancerígeno, em um procedimento que durou cerca de 15 horas, realizado em agosto deste ano. Na ocasião, os médicos também retiraram o útero, ovário, trompas e o apêndice da cantora. Todos os detalhes da conversa de Preta Gil foi em uma entrevista de frente com Blogueirinha, onde a cantora deu detalhes do seu tratamento. Nós do canal Márcio Novaes desejamos melhoras para a cantora Preta Gil. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.